Mais uma vez agradeço a possibilidade de estar aqui e todos estarem ligados apesar da distância e dos vários lugares onde estamos e queria que nos preparássemos no espírito, a continuidade do programa para a mensagem neste momento. Oremos. Ó Senhor, eu quero neste momento vir à Tua presença. Tu sabes que na realidade tudo o que temos vem de Ti e Tu sabes na realidade as nossas lutas, os nossos desafios, as nossas falhas e o quanto precisamos da Tua inspiração para levar a mensagem. Temos, como dizes na Tua Palavra, esta mensagem celeste mas em vasos frágeis. Por isso eu Te peço, Senhor, que neste momento possas perdoar-nos, possas limpar-nos, possas preparar a nossa mente e o nosso espírito para ministrarmos a Tua Palavra, para compreendermos as coisas que nos queres dizer. Eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Olha, eu gostaria, se for possível, que nós estabelecêssemos aqui algumas coisas na nossa programação. Eu não gostaria que nós tivéssemos apenas um sermão. Eu gostaria que tivéssemos uma interação. Se for possível, que nós pudéssemos partilhar e falar. Então, eu vou dar algumas passagens bíblicas. Eu não sei se é possível, irmão, que as pessoas possam ler ou se isso atrapalha a sequência do programa na comunidade. Consoante, encontramos um texto, alguém o pode ler. E também gostaria, no final, que nós reservássemos um tempo para perguntas e respostas. Um tempo em que possamos comunicar. Está bem assim, irmão? Pode ser. O professor está à vontade. Pode surgir e nós fazemos. Não tem problema. E quanto tempo é que eu tenho? Seis horas? Sete? Quanto tempo é que eu tenho? Estamos aqui. Pode ser até sete e meia. Pode ser. Não tem problemas. Ok. Ok. Estou a ver. Muito bem. Não, não há problema. Só para saber. Ok. Eu, hoje, gostaria de trazer perante nós um tema muito sério. Muito sério. Um tsunami, normalmente, é um fenómeno natural. Pode ser causado de várias formas. Quando houve, por exemplo, o terremoto em Lisboa, foi um marmoto e ele levantou uma grande onda que acabou por atingir a cidade e submergi-la em grande parte. Muitas pessoas morreram no incêndio. Outras pessoas morreram no terremoto. Outras pessoas morreram no tsunami. E nós temos visto recentemente, eles são muito comuns nas costas asiáticas, mas temos visto acontecer em outras costas o tsunami. O tsunami, ele tem um fenómeno interessante. Porque a onda começa como uma onda normal e ela vai crescendo e ela vem a uma grande velocidade. Ela pode ser acompanhada. Nós podemos vê-la à distância. E, às vezes, dependendo de onde as pessoas estão, elas não têm muita possibilidade de reação. Quando elas tentam reagir, já está em cima delas. Se vocês já viram alguma imagem na televisão de um tsunami, vocês sabem como é uma coisa assustadora. Muitas pessoas, quando eu me encontro com elas ou quando pregam em alguma igreja, por exemplo, uma vez estava a pregar numa igreja na Flórida e um casal brasileiro veio falar comigo porque estavam a pensar já em vender tudo e ir para o Brasil e perguntaram qual era a minha opinião. Porque eles acreditavam, e estou ainda no tempo do Obama, não é? Eles acreditavam que o decreto dominical estava para vir. E com o Trump as pessoas ainda ficaram a pensar mais nisso. E eu recebi, ainda há pouco tempo, quando... Não sei se vocês acompanharam isto, quando houve uma declaração de que iria haver um atentado bombista em Nashville. Na realidade, houve até esta semana uma bomba que explodiu em Nashville, na cidade, aqui perto. Há duas horas de onde eu estou. Mas eu recebi um e-mail de um amigo do Brasil que dizia assim, eu estou preocupado com a família Spencer que seria hora de sair, se não seria hora de sair já dos Estados Unidos, porque sabemos que aí é que vai acontecer o decreto dominical. E eu sempre pergunto a estas pessoas o seguinte, o que é que você prefere? E esta pergunta eu queria começar também esta noite para vocês, aqui tarde para mim. O que é que você prefere? Ser o primeiro a levar com a onda do tsunami? Ou ser o último a levar com a onda do tsunami? E é uma pergunta difícil, porque o primeiro, ele praticamente morre instantaneamente. O impacto é muito grande, mas ele é o primeiro a morrer. O último não é o primeiro, o impacto vai ser menor, mas às vezes ele pode sobreviver e ficar muito moribundo. O sofrimento pode ser maior. Muitas pessoas falam dos eventos finais, temos visto muita questão de profecias, e as pessoas se perguntam quanto à questão do decreto dominical e quanto ao que virá. E ao vermos este cenário, como foi este ano de 2020, muita gente está preocupada porque elas veem realmente o acontecer dos eventos finais. Elas veem o cumprimento de muitas coisas. Então eu gostaria que nesta tarde, noite, nós fizéssemos uma abordagem do que é que está realmente a acontecer à nossa volta, de onde nos devemos posicionar, e começássemos a compreender que já conseguimos ver no horizonte a onda que nos vai alcançar e precisamos estar bem cientes. Eu queria que nós começássemos por ler um texto que está no livro de Daniel e não escolhi por ser o meu nome, mas é porque este texto é extremamente importante. Daniel, no capítulo 12, no versículo 1. Eu gostaria de ter um voluntário que lesse Daniel 12, 1. Este é o texto com o qual nós vamos começar a nossa reflexão hoje. Posso ler? Sim, Denise. Eu queria que nós entendêssemos a profundidade deste texto, porque este texto é extremamente rico. ele nos apresenta muita coisa realmente profunda. Primeiro, naquele tempo, nós teríamos que entender em que tempo estamos a falar. E o contexto deste texto, de Daniel 12, 1, como sabem, a Bíblia, quando foi criada, ela não tinha os capítulos e os versículos, então o texto era todo seguido. Este texto, este versículo, ele vem na sequência de todo o capítulo de Daniel 11. O capítulo de Daniel 11 começa a falar sobre a transição do que vemos na estátua de Daniel e esses reinos, depois fala sobre uma guerra entre o rei do norte e o rei do sul e transita dessa guerra física entre o rei do norte e o rei do sul para uma guerra simbólica, uma guerra espiritual, que tem uma reflexão, um paralelo físico também, mas uma guerra entre o racionalismo e a espiritualidade falsificada. Então eu diria, o rei do sul representa ali toda a corrente ideológica, filosófica, racional, que aconteceu com a Revolução Francesa e como ela tirou o lugar, sabemos que o general de Napoleão invadiu e prendeu o papa e como foi tomado o lugar do papado, que era a contrafação espiritual daquilo que estava a ser a linha a que seguia a igreja. Este é o tempo. Portanto, no final desse tempo de todos os reinos e da guerra grande que vai haver entre o rei do norte e o rei do sul, quando se ouvem novas que vêm da terra santa, não é? Ou a questão do verdadeiro rei do norte, quando todas estas coisas estão a acontecer, se levantará Miguel. E reparem, este texto poderia dizer aqui se levantará Jesus. Sabemos que Jesus está no lugar santo e passou para o lugar santíssimo, está agora no lugar santíssimo. Isto nos transmite para a questão do santuário, se pensarmos dessa forma, temos o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Isto nos mostra três fases da história da humanidade. O santuário é como um tempo cortado da história da eternidade e estas três fases nos mostram onde estamos. O santuário nos mostra onde Jesus está a cada momento e a verdade presente para o povo nessa altura é onde Jesus está. Quando estávamos no tempo do pátio, significava que a verdade presente é que havia um Messias prometido que havia de vir. Jesus veio, cumpriu, morreu ali toda aquela mensagem do pátio, subiu ao céu novamente, entrou no lugar santo, onde começou a ministrar pelo povo e depois, em 1844, quando começou o juízo, passou para o lugar santíssimo, onde está a decorrer todo o juízo investigativo. Ele está, portanto, com as vestes sumo-sacordutais e depois vai tirar essas vestes e vestir as vestes reais. E quando ele vestir as vestes reais, este é o momento em que ele virá para começar, então, o juízo executivo. Primeira fase, vem buscar o povo que foi aprovado no julgamento e depois, na segunda fase, depois do milénio, virá buscar o povo que foi... trazer a consequência para o povo que foi reprovado por não ter tido sequer a entrada com Jesus como seu advogado. Mas, reparem, o texto não usa a expressão sumo-sacordote, o texto não usa a expressão rei, o texto não usa sequer o nome de Jesus, o texto usa a expressão Miguel. Miguel é uma expressão que é como que fosse uma pergunta quem é igual a Deus? E nós lemos, por exemplo, no livro de Judas que fala sobre o arcanjo Miguel, arcanjo é uma expressão que significa o chefe dos anjos. Então, o arcanjo Miguel, o nome representa o chefe dos anjos que é igual a Deus. Ou seja, Jesus tem vários generais, o exército celeste, as hostes celestes são organizadas com vários pelotões, digamos assim, com líderes que estão à frente de cada uma dessas hostes. Mas, todas essas hostes têm um general que é Miguel. Miguel é o nome de general, de chefe dos exércitos que Jesus assume. O arcanjo, ou seja, o chefe de todos os anjos que é igual a Deus, Miguel. Então, naquele tempo, no final de todo o processo de transcorrer profético, quando vamos ver o conflito final entre o racionalismo e o espiritualismo deturpado contra o povo de Deus, vai-se levantar Jesus não apenas como sumo sacerdote para interceder, não apenas como nosso advogado para julgar, não apenas como rei para executar ou julgar o juízo, mas como general. Ele vai-se levantar e diz ali claramente o grande príncipe, o chefe dos exércitos, se levanta em favor dos filhos do teu povo, em favor do povo de Deus. Ele vai-se levantar para interceder. Porquê? Porque está a acontecer uma coisa terrível que é descrita aqui um tempo de angústia como nunca houve. Eu quero que nós olhemos para toda a história do santuário, para todo o transcorrer do que tem acontecido ao longo da história e quero que nos lembremos que já houve grandes momentos de perseguição. O povo de Israel sofreu bastante no Egito com as pragas e toda a questão da escravatura, as pragas não sobre o povo. No povo de Israel havia as pragas no Egito que estavam a cair sobre o mundo e havia o povo passando toda aquela opressão sobre o domínio do faraó. E depois toda a libertação aconteceu e o povo de Israel foi então conduzido em relação à terra prometida. Eu queria que entendêssemos a seriedade daquilo que está a acontecer aqui como um paralelo. esse foi um tempo de muita angústia mas não é considerado um tempo de angústia como nunca houve. Depois vemos que o povo de Israel passou várias opressões com o povo humano depois dos gregos vimos que o povo de Israel também passou opressões em Babilónia vimos que em todo o tempo da formação da igreja primitiva o povo de Israel passou opressões a igreja passou opressões toda a idade média houve uma perseguição terrível e uma grande angústia e mesmo na formação da nossa igreja houve momentos difíceis o povo de Israel os discípulos passaram momentos difíceis quando a morte do Messias mas nada disto é considerado na Bíblia como um tempo como o que vai chegar pela frente e por isso é que eu chamo esse tempo de tsunami e esse tempo nós vemos no típico exemplo de Israel duas coisas os do mundo representados pelo Egito sobre a influência das pragas assim como ao fechar a porta da graça quando Miguel se levanta significa que acabou a misericórdia significa que acabou toda a ministração que está a haver no lugar santíssimo neste momento e se fecha a porta da graça levantar-se Miguel significa que ele não está apenas numa situação de juízo mas que ele agora vai passar a uma ação vai tomar medidas e ele levanta-se em defesa do povo porque se por um lado temos todos aqueles do Egito sobre as pragas que vão ser soltas assim que se levanta Miguel por outro lado vamos ter toda uma opressão que está sobre o povo de Deus é descrito em várias partes da Bíblia nós encontramos por exemplo em Apocalipse quando fala dos 144 mil o Espírito e profecia também fala sobre isso a perseguição que vai haver sobre o povo de Deus o povo de Deus ter que fugir para vários lugares tudo aquilo que aconteceu na Idade Média nos 1260 anos vai voltar a repetir-se e pior esse poder que está representado também pelo Rei do Norte representado por Roma ou Babilónia esse poder vai atacar novamente com toda a força então por um lado um estão com uma angústia muito grande porque estão no Egito e estão a receber as pragas e por outro lado o povo de Deus está com uma angústia muito grande porque está sob perseguição o Espírito profecia descreve isto de várias formas diz que todo o apoio terrestre será retirado é uma das expressões que é utilizada outras expressões que nós vemos como na visão do caminho estreito como cada vez mais a coisa se estreita e cada vez há mais menos chance de avançar em condições normais então este é o cenário que está diante de nós nós temos duas hipóteses ou vamos estar a sofrer com toda a angústia que está com os que estão a receber as pragas ou vamos estar a sofrer com toda a angústia que está sobre os que são o povo de Deus no livro Serviço Cristão a versão inglesa está na página 41 o Espírito por si nos diz que é uma solene declaração que ela faz a toda a igreja de que nem um em cada 20 de quem os nomes se acham registrados nos livros da igreja está preparado para fechar a sua história nesta terra nem um em cada 20 noutras passagens ela diz que nem um em 100 está em condições para tal isso deveria fazer-nos preocupar porque se olhamos e já vemos o tsunami no horizonte significa que ele vai chegar como preparados estamos para o receber aqui nos Estados Unidos acontecem muito a ver furacões ou tsunamis também é um perigo nesta região mas e há alertas aqui na minha região nós tivemos um furacão que aconteceu nós não fomos avisados normalmente eles avisam no celular no telemóvel mandam uma mensagem a dizer para terem cuidado para buscar abrigo há alarmes que tocam para sabermos e é realmente sério nós tivemos um que atingiu e não tivemos tempo de ter nenhum aviso eu me lembro que eu e a minha família estávamos em casa e começámos a ouvir o vento muito forte muito forte e começámos a pensar bom se calhar é melhor pensarmos nós não temos um amigo na nossa casa temos uma vizinha costumamos ir uns vizinhos quando há situações destas e pensámos bom é melhor a gente então começar a pensar a ir aos vizinhos quando estávamos para sair demorámos ali algum tempo as crianças a buscar as coisas os meus filhos e toda a gente ia dizer vamos vamos já o vento estava extremamente forte de tal forma que quase não conseguíamos andar eu tive que puxar a minha esposa e ajudá-la a vir e nós vínhamos e o vento estava forte e as árvores todas a virar acabámos de virar uma esquina e uma árvore foi derrubada logo ali e só tivemos tempo de entrar na casa dos vizinhos e começou realmente um vendaval muito forte nós não tivemos aqui sequer a parte principal desse furacão o que nós tivemos aqui foram as saias digamos assim a parte só os resíduos que ficaram e mesmo assim foi bastante intenso mais uns segundos e nós poderíamos não ter conseguido chegar até o abrigo eu queria que nós entendemos entendêssemos que o Espírito profecia diz que viu muitos no tempo da angústia sem abrigo ela está a falar das pessoas que são adventistas das pessoas que têm conhecimento que estudaram e leram as profecias mas que não se prepararam eu queria que nós tivéssemos consciência que a Bíblia nos mostra várias histórias para nos dar esse exemplo uma dessas histórias é a história das virgens e eu queria que nós entendêssemos claramente como na história das virgens são dez porque representa que é a igreja que recebeu os dez mandamentos é a igreja que está sobre a compreensão do caráter de Cristo na sua lei e desses dez são mulheres que representam uma igreja são virgens que representam que são puras ou seja não estamos ali a falar não estamos ali a falar de trigo e joio não estamos ali a falar de pessoas que são do mundo não estamos ali a falar de pessoas que rejeitam a Deus estamos a falar de uma igreja pura que se apresenta elas têm a lâmpada que representa a palavra de Deus e tem o óleo que representa o Espírito Santo que nos ajuda a entender a palavra tem uma luz que brilha mas acontece uma coisa extraordinária elas vão para esse encontro para esse casamento e sabem que o noivo está para vir temos que entender um pouco o casamento judaico como é que ele acontece no casamento judaico o noivo ele vai portanto até ao ao pai da noiva e vai negociar o dote e depois ele vem para se fazer então a boda e o que acontece aqui é que essas virgens não esperavam que durassem tanto tempo quanto mais tempo demora o noivo a vir significa que mais difícil está a ser a negociação do dote significa que maior valor tem a noiva este noivo leva muito tempo porque esta noiva é de muito valor e isso nos demonstra que essas virgens não estavam preparadas para esse fato elas chegaram sabiam que ia anoitecer estava a ficar escuro tinham azeite acharam que o azeite que tinha era suficiente elas não fizeram provisão para o tempo extra que dia ia demorar então o que aconteceu é isto elas são virgens são da igreja pura elas creem e querem estar ali nas bodas do cordeiro elas receberam a chuva temporã tem azeite nas suas lâmpadas mas não fizeram provisão para a chuva seródia não se prepararam para a segunda dose do Espírito Santo e essa segunda dose é extremamente importante sem ela elas não podem enfrentar o tsunami elas não podem enfrentar os desafios que virão elas não podem enfrentar o tempo de angústia como nunca houve e aqui eu queria que nós entendêssemos seriamente onde estamos e o que é que eu quero dizer com isto eu quero dizer que é assim a igreja vai se dividir entre trigo e joio aqueles que buscam realmente a Deus e a consagração e os que não querem saber disso ou estão distraídos mas mesmo dentro daqueles que buscam a consagração há uma segunda divisão digamos assim há uma divisão intrínseca que são os que estão atentos e os que estão distraídos então não basta eu queria que entendêssemos que não basta nós desejarmos as coisas espirituais nós desejarmos a consagração estamos num tempo de vigilância e eu agora queria transpor para o tempo que nós temos aqui se vocês virem toda esta questão do Covid nós temos uma linguagem espiritual muito forte ligada a isto o Covid é um vírus assim como o pecado é um vírus o Covid exige que as pessoas o Covid ou o Coronavírus o Coronavírus como queremos dizer exige que as pessoas façam uma quarentena nós espiritualmente temos uma quarentena porque quando começou em 1844 todo o processo do juízo nós transitamos como povo porque seguimos a Cristo Jesus saiu do lugar santo para o lugar santíssimo e nós como povo transitamos da igreja de Filadélfia para a igreja de Laodiceia Laodiceia é a igreja do povo do juízo esse período do lugar santíssimo representa o dia do Yom Kippur o dia das purificações no sistema do santuário nesse dia toda a alma que não se afligir diz o texto bíblico será extirpada do seu povo todo aquele que não estiver em revisão do seu estado revisão da sua condição contradição confissão e nós temos uma igreja infelizmente que está distraída na igreja de Laodiceia a sétima igreja o sétimo período nós temos que entender que esta mensagem do lugar santíssimo ela se aplica a nós vejam pátio é o lado de fora santo é o lado de dentro santíssimo é mais do que santo Daniel viveu no pátio nós vamos viver no lugar santíssimo é um lugar que exige muito mais santidade muito mais consagração do que o tempo de Daniel no pátio Daniel teve um tempo de angústia nós vamos viver num tempo de angústia como nunca houve portanto vamos ter que estar numa comunhão uma união se Daniel orava três vezes ao dia quantas vezes precisamos orar se Daniel estudava a palavra quantas vezes precisamos estudar a palavra se Daniel se preparou para o desafio que ele tinha que ainda era no pátio e que ainda não era um tempo como a angústia que vamos ter e nós vamos ter um tempo no lugar santíssimo com um tempo de angústia como nunca houve qual é o preparo que nós precisamos ter dos seus malfeitos com certeza era um pecador como todos nós mas não encontramos nenhum registro que fosse digno de ser relevante ali e nós não somos nem de longe nem de perto próximos dessa fidelidade como é que esperamos conseguir enfrentar coisas que ele não teve que enfrentar com um preparo muito aquém daquele que ele teve este é o tsunami o povo de Deus infelizmente se agarrou a vários conceitos que não são bíblicos os católicos tiveram durante muito tempo a doutrina do purgatório se não tivermos um bom desempenho nesta terra vamos para o purgatório não vamos para o céu logo vamos sofrer ali um pouco mas dali podemos pagar as nossas penitências e ir para o céu nós sabemos que não existe salvação pelas obras os evangélicos têm recebido uma doutrina da segunda chance a mensagem de que bom se nós não fizermos uma boa vida cristã se não estivermos em comunhão com Deus e em fidelidade depois vai haver o arrebatamento secreto e aqueles que virem que as pessoas estão a desaparecer no arrebatamento secreto que não estão preparados sabem que não foram arrebatados porque não estão prontos têm agora três anos e meio até Jesus voltar esta é uma doutrina de uma falsa teoria sabemos que o arrebatamento secreto não é uma coisa secreta é um arrebatamento que vai existir quando Jesus vier e que não haverá uma segunda chance e muitos adventistas têm se iludido com a ideia de que virá a chuva seródia e ela vai ter um efeito mágico sobre todos nós sobre as coisas que nós não estamos a vencer sobre os pecados que nós não estamos a abandonar e muitos têm caído nesta ideia nesta doutrina da segunda chance e muitos têm caído na ilusão de que os seus olhos têm que estar postos lá ao fundo no decreto dominical não entendendo que os seus olhos têm que estar postos neste momento eu queria que nós entendêssemos algo muito sério para eu estar preparado para a segunda vinda de Cristo eu preciso estar preparado para o fechamento da porta da graça quando for dito como está em Apocalipse que não poderemos nem comprar nem vender isto ainda é lá atrás do decreto dominical mas quando fechar a porta da graça quem é puro continua puro quem está em pureza e não tomou decisão vai continuar nesse estado para eu estar preparado para o fechamento da porta da graça eu teria que estar preparado para toda a perseguição e decreto dominical para eu estar preparado para a perseguição e decreto dominical eu teria que estar preparado para o selamento porque o selamento é o azeite que eu vou precisar é o derramamento que eu vou precisar para estar sólido e firme para enfrentar todas as provas que vêm toda a perseguição e todo o tempo de angústia eu não posso enfrentar essa angústia pelo meu conhecimento eu não posso enfrentar essa angústia pelo quanto eu sei de profecias pela consciência que eu tenho do que virá por conhecer os eventos finais essa angústia só pode ser enfrentada com muita comunhão e muita bênção e muito Espírito Santo que pode me capacitar para tal para eu estar preparado para este selamento o Espírito de profecia nos diz claramente que o selo de Deus não será colocado sobre um homem ou mulher de pensamentos impuros não será colocado sobre um homem ou mulher que o seu coração ainda não está rendido significa irmãos que um tsunami é uma coisa que chega mais depressa do que a gente pensa quando a gente vê uma ondinha lá no fundo ela lá no fundo parece pequena mas ela não é tão pequena quanto ela parece e quando a gente vê uma ondinha lá longe pensa que ela vai levar muito tempo até chegar cá mas a Bíblia nos diz claramente e o Espírito de profecia confirma isso que os últimos eventos serão rápidos então eu queria que em vez de ficarmos sempre a olhar lá para o fundo para o decreto dominical lá para o fundo para o fechamento da porta da graça lá para o fundo para a vinda de Jesus que nós olhássemos para hoje porque a Bíblia nos diz se hoje ouvires a minha voz para abrires a porta hoje é o dia da visitação hoje no tempo que se chama hoje o Senhor nos convida a tomar uma decisão eu queria agora transportar-nos para o que está a passar-se hoje o que está a passar hoje neste ano de 2020 começou um vírus que primeiro as pessoas não deram muita importância este vírus começou a propagar-se aparentemente da China interessantemente em 1981 foi lançado um livro que fala sobre um vírus que surgiria em Wuhan e que cresceria de forma rápida e que depois iria aparentemente desaparecer e depois voltar novamente interessantemente desde 2011 até aos nossos dias há vários filmes que têm sido feitos o filme Contagion filmes que falam sobre uma situação que viria depois do Armagedon é um documentário que mostra um cenário do que aconteceria se houvesse um vírus um surto como o que estamos a ver então é interessante que muitas destas coisas têm sido quase profetizadas até pelos mídia e por Hollywood então este vírus chega e começa a tomar conta do mundo desde quando vimos no mundo a terra inteira parar eu tenho um vídeo imagens que mostram as cidades de Portugal totalmente desertas ruas que estavam cheias como é que se imaginou quem imaginou algum dia que a intensidade de todas as pessoas que têm negócios a intensidade de todas as pessoas que vivem pelo dinheiro vivem pelas coisas que querem alcançar pelos seus projetos essas pessoas todas iam parar e ficar em casa todas submeter-se ao uso de uma máscara todas submeter-se a todo um parâmetro por medo por desafio e depois sabemos que isso foi desenvolvendo e agora já se fala na questão da vacina e sabe-se lá o que virá na questão da vacina eu tive acesso aqui há dias a uma carta e eu não sei se essa carta é real ou não é não tive como comprovar era supostamente a carta de alguém que faz parte do governo do Canadá e nessa carta a pessoa estava a descrever várias coisas que foram estabelecidas governando tal mundo e falava sobre um passe que vai existir eu gostaria que vocês entendessem que eu não estou a querer chamar a atenção para estas coisas que são mais alarmantes ou alarmistas não é isso que eu estou a querer já vão entender onde eu quero chegar mostrava que abriu um passo de saúde e já vários países estão a estabelecer uma forma de ter certificado no seu passaporte ou na sua identidade se está ou não vacinado se está ou não se é ou não um perigo para a sociedade e depois ele mostrava como as pessoas vão chegar a um ponto vai haver pontos de check onde as pessoas vão passar o exército vai estar nas ruas e vai controlar as autoridades vão controlar para ver quem pode circular ou não quem não quiser levar a vacina quem não quiser estar consonante com as questões de saúde não pode tem que ficar em quarentena e depois falava sobre a ajuda financeira por causa da crise e dos problemas económicos que estão a surgir que o governo vai injetar novamente houve aqui uma ajuda financeira nos Estados Unidos e dizem que o governo vai injetar novamente capital e que a coisa vai ficar tão crítica como a economia com a economia que vão haver vai haver a possibilidade de empréstimos mas as pessoas que não quiserem realmente submeter-se à questão de saúde receber as vacinas e não quiserem estar nesse pé elas vão perder os seus bens e não vão ter a possibilidade de comprar ou vender enquanto não se autorizarem depois vão ser levadas para isolamento o que eu queria que nós entendêssemos é o seguinte o Papa já há alguns anos atrás começou com a questão do ambientalismo antes ainda estávamos a falar do aquecimento global eu acredito neste momento irmãos que o povo de Deus ficou ficou tão fixo em decreto dominical que eles imaginam uma coisa diretamente quase que imaginam o Papa levantar-se e dizer agora se os adventistas não quiserem guardar o sábado perdão o domingo e se quiserem continuar a guardar o sábado vão todos ser perseguidos e vamos tentar matá-los irmãos isto não vai acontecer assim isto vai acontecer de uma forma discreta onde as pessoas vão olhar para nós como os perigos da sociedade como as pessoas que realmente não têm senso como pessoas de mente fechada que estão a pôr em perigo a sociedade eu acredito que o que estamos a ver neste momento é o que eu chamo das avenidas para o decreto dominical temos a avenida da saúde onde as pessoas estão a ser cada vez mais apertadas numa condicionante temos a avenida econômica onde as pessoas estão a ser cada vez mais apertadas noutra condicionante e nós vemos que Apocalipse nos fala no capítulo 13 versículos 15 a 6 e todo o cenário que uma das questões que vai acontecer é a questão econômica não poder comprar nem vender e nós estamos a pensar que as pessoas vão dizer assim não pode comprar nem vender porque você guarda o sábado mas e se as pessoas tiverem que dizer também não você pode comprar e vender basta que se submeta às questões de saúde e que pare dizer que a vacina tem isto ou aquilo que você pode não querer consumir porque é contra a sua filosofia você se submeter tem o seu passo com o seu passo pode entrar no supermercado pode comprar o que quiser nós vamos estar numa guerra apenas na nossa cabeça falando de sábado e domingo enquanto as pessoas vão estar numa guerra em que elas estão apenas a ver que você é um perigo para a sociedade porque você tem uma doença que pode chegar às pessoas ou que não está a prevenir para não chegar às pessoas a avenida econômica a avenida da saúde vão se encontrar depois temos a avenida da questão ambiental a avenida da conciliação das religiões agora com toda esta movimentação nas eleições americanas vocês viram o mundo pôde acompanhar uma coisa que nunca existiu um tempo enorme para chegar a se decidir quem era o presidente e uma grande tensão houve vídeos que foram lançados da parte dos evangélicos apoiando e dizendo que o Trump é o elemento de Deus quase dizendo como se ele fosse enviado por Deus para suster algumas das coisas nós vemos uma polaridade que está existindo dentro da igreja as igrejas estão-se a dividir eu tenho igrejas que dizem que devemos fechar outras que dizem que devemos ficar abertos temos igrejas que dizem que não vão usar máscaras outros dizem que precisamos usar máscaras e já temos pessoas que estão-se a polarizar se vamos ou não termos assinas o que está a acontecer nós estamos a ver que está a haver uma polarização uma divisão no mundo no país nos nossos países onde nós estamos na nossa igreja esta polarização foi descrita no livro mensagens seletas na página 141 nos fala exatamente de que se formariam dois partidos na igreja o trigo e o joio caminhando juntos dois partidos na igreja esta polarização está muito clara e está a acontecer grandemente no mundo na sociedade e no país e também nas nossas igrejas amigos eu não sei se nós estamos a ver mas todas estas coisas estão a encaminhar para uma conclusão e esta conclusão vai levar a um evento que nós sabemos que existe mas as pessoas não vão chegar lá diretamente o inimigo vai trazer-nos por caminhos onde muitos tombarão ainda antes de chegar ao decreto dominical para começar muitas igrejas tombarão por perder a sua unidade ainda antes de chegar ao decreto dominical o diabo deve estar surpreendido dizendo assim uau quem diria que um pequeno problema como um vírus ou uma máscara iria dividir a igreja tanto mas Deus nos está a querer chamar um alerta nos está a querer lembrar-nos que mais importante do que o vírus do coronavírus é o vírus do pecado que nós precisamos e que está a precisar de ser eliminado ainda do nosso coração e que está a causar divisões e polaridade entre nós mais importante que a quarentena de ficar em casa é a quarentena do tempo de Yom Kippur para revisar os nossos corações e estar realmente de forma que possamos avançar e estar diante de um Deus Santo sem mediador mais importante do que a máscara que temos ou não que usar são as máscaras que ainda usamos que nos impedem de comunicar e de estar com os outros mais importante do que vacina ou não vacina é o antídoto que precisamos ter contra o pecado contra a maldade que há no nosso coração ainda e que precisa de ser recebido da parte de Cristo em comunhão irmãos o inimigo nos tem distraídos como um leão que ataca ele distrai a manada para poder fazer o ataque ele nos tem distraídos com assuntos sejam os nossos projetos sejam os nossos trabalhos seja o desejo ou os sonhos das coisas que queremos alcançar sejam os envolvimentos das coisas que queremos fazer nas igrejas para não nos focarmos na pergunta principal como está a minha alma e com isso eu quero dizer como está o meu caráter reflito o caráter de Cristo eu quero que saibamos claramente que não importa o quanto conhecemos da mensagem de profecias porque não é isso que nos pode salvar o diabo sabe mais do que aquilo que nós sabemos estuda mais do que aquilo que nós estudamos mas não se submete nem se rende à autoridade de Cristo ele não aprecia o caráter de Cristo nós precisamos irmãos neste momento entender que o Senhor nos está a dar uma chance o mundo não esperava o coronavírus e a igreja não esperava o coronavírus a igreja não esperava ter que fechar desta forma a igreja não esperava estar a reunir-se desta forma mas Deus nos quer chamar atenção o coronavírus é um alerta para nos mostrar que da mesma forma que fomos tremendamente surpreendidos por este problema porque não estávamos preparados também seremos tremendamente surpreendidos por um decreto dominical que virá da forma que nós esperamos porque lemos 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 e sabemos mas quando chegam as coisas na realidade elas não vêm com a mesma simplicidade o inimigo lê as mesmas coisas e é astuto e a Bíblia nos diz que se possível enganaria até os escolhidos eu quero deixar um alerta bem claro irmãos se já houve um tempo para não estar distraído esse tempo é hoje já vimos que já passámos todo o espaço do lugar santo e agora já passámos praticamente todo o espaço há mais de 160 anos que Jesus está a ministrar no lugar santíssimo nós estamos muito às portas de tudo o que virá e os eventos finais serão rápidos não é o quanto eu sei eu acredito no sábado que me vai fazer ficar de pé quando sair o decreto dominical não é o quanto eu sei eu conheço das doutrinas da igreja e das profecias que me vão fazer estar puro quando fechar o tempo da graça se eu quero estar com as virgens sábias neste momento eu tenho que verificar a minha lâmpada o que é que eu tenho realmente do espírito de Cristo em mim eu tenho que verificar a minha lâmpada o quanto eu estou realmente em comunhão com Cristo quais são as coisas que são realmente eternidade muitos adventistas vão como se diz aí em Cabo Verde a minha mãe dizia sempre por ser a orelha e o sangue não sai vamos ser apanhados pela nossa distração assim como as virgens insensatas foram apanhadas pela sua distração no seu coração havia um desejo de estar com o Senhor mas elas se distraíram daquilo que era o principal de confirmar se havia azeite nas suas lâmpadas se estavam preparadas para receber isso representa essa dose extra de azeite se estavam preparadas para receber a chuva seródia eu quero que nos lembremos da sequência para eu estar pronto para a chegada de Jesus eu tenho que estar pronto para fechar da porta da graça para eu estar pronto para fechar da porta da graça eu tenho que estar pronto para as perseguições para estar pronto para as perseguições e para o decreto dominical eu tenho que estar pronto para receber a chuva seródia para estar pronto para receber a chuva seródia e o meu caráter tem que estar confessado os seus problemas em comunhão com Deus e refletir a imagem de Cristo. Mateus 24 14 diz que o Evangelho do Reino será pregado em testemunho não em teoria, não em conhecimento, não em textos não apenas em saber e em formalismo de igreja mas em testemunho significa que o meu caráter tem que refletir completamente o caráter de Cristo. Se há coisas na nossa vida que não estão confessadas não porque lemos mais. Este é o momento não podemos pensar só no dia do exame. Temos que pensar no dia da preparação o dia da preparação é que dita o dia do exame. Estas avenidas do decreto dominical estão já a fechar-se nós vemos aonde a chegar o que vamos fazer como vamos tomar a sério desta vez a nossa preparação este é o meu apelo para todo o povo de Deus no mundo se até aqui estivemos distraídos com várias coisas este é o momento de não estarmos mais queria abrir para perguntas ou comentários e queria que este assunto ficasse bem claro na nossa mente se alguém tiver alguma alguma pergunta ou algum comentário este é o momento eu estou vendo ali nos comentários não há perguntas pastor mas temos alguns comentários de irmãos ali ok por exemplo o irmão Emmanuel Servo Miranda diz que as distrações têm crescido e levando-nos a parecer e perder de vista o que é mais importante para a nossa salvação e ele ainda lhe diz feliz sábado que tenhamos em mente estes conselhos para podermos andar em novidade de vida amém amém mas Silvia Conceição diz que tudo é vaidade a correr atrás do vento ainda ela diz também que graças a Deus que ainda hoje temos a oportunidade de ouvir a voz de Deus Deus nos ajude e não nos deixe perder a salvação amém amém neste momento nós precisamos grandemente de ajuda mas precisamos também de entender que nós temos que cooperar com Deus este é o momento de cooperar com Deus eu sempre uso esta ilustração já dou a palavra novamente irmão da forma como se caça macacos não é que se põe o frasco com o amendoim a mancarra como queiram dizer lá dentro e quando o macaco mete a mão ele agarra e depois a mão já não passa pelo mesmo espaço e o triste é que o macaco vê o caçador a chegar e é tão simples quanto largar o amendoim e tirar a mão de volta e consegue fugir mas o macaco não quer largar o amendoim e ele acredita que ele vai conseguir tirar a mão e levar o amendoim e assim o caçador só tem que chegar e levá-lo nem precisa disparar nenhuma bala muitos de nós estamos numa situação idêntica com o inimigo estamos agarrados às coisas que realmente vão aparecer como se fosse tudo o que temos agora e não queremos estamos a acreditar que vamos é como aquele burro que avança a tentar apanhar a cenoura e sempre acredita que vai conseguir dar uma dentada naquela cenoura e ele vai andar quilómetros e quilómetros o diabo tem posto cenouras e amendoim à nossa frente e nos dá promessas e que nos tem distraído às vezes coisas boas que nos impedem de alcançar as coisas excelentes então precisamos realmente saber que eu posso até sair sem amendoim posso até não apanhar essa cenoura mas não vou ser apanhado pelo caçador e não está a força em nós só o poder de Deus sim diga irmão tinha aí parece mais um comentário parece que irmã Zahra também tem ali algo que quer dizer mas todos os anos diz muito bendito bendito Deus que Deus abençoe o pastor Daniel Spencer veja ali no fim também temos Antónia da Carvalho diz que quando é o tempo da preparação sabendo que é uma pergunta quando é o tempo da preparação sabendo que muitos querem gozar o mundo e esperar para o decreto dominical para se prepararem o decreto dominical tem sido a grande ilusão da segunda chance que o diabo tem utilizado para os adventistas a maior parte dos adventistas eles têm duas coisas em vista nós temos em vista o decreto dominical como o dia que vamos tomar a decisão de guardar o sábado e não o domingo e vamos ser fiéis e nós temos em vista a chuva serode como o dia em que como de uma varinha mágica nós vamos deixar todas estas coisas negativas que temos no nosso caráter para trás e estar prontos então para o decreto dominical e para tudo e para as pragas e para a perseguição se nós nos lembrarmos em Daniel 1, 2 e 3 nós temos os 3 passos que são precisos para estar de pé perante a estátua que vai ser dirigida a imagem da besta o primeiro passo é ceder e deixar para trás o nosso apetite alguns de nós não queremos deixar as coisas que gostamos não queremos deixar e não estou a falar só da comida estou a falar de coisas que nós gostamos na vida e essa é a primeira tentação foi a primeira tentação sobre Eva o apetite foi a primeira tentação sobre Daniel a mesa do rei foi a primeira tentação sobre Jesus as pedras em pão muitos resistem a essa tentação fazem reformas no seu apetite reformas nas coisas que gostam para conciliá-las com o que Deus quer e caem na segunda tentação que é a presunção primeiro acharem que estão preparados ou acharem que estão mais preparados que os outros que estão melhores que os outros estas duas tentações elas levam à terceira então antes de chegar o decreto dominical nós vamos ter que vencer barreiras que elas são que nos vai preparar para a imagem da besta que vai ser exigida se nós não estamos dispostos ainda que Deus seja o Senhor na nossa vida que diz o que vamos comer e o que vamos vestir como é que vamos estar preparados para ficar de pé quando a morte está perante nós o decreto vai estar perante nós portanto isto é muito importante de entender a preparação o povo de Deus não entende isto infelizmente e eu posso dizer que é uma das coisas que eu mais tenho pregado e que tenho tentado entender também para mim as pessoas não entendem infelizmente que a chuva seródia só virá para aqueles que usarem a chuva temporã ou seja a chuva temporã é que nos foi dada para toda a preparação para a chuva seródia quando a chuva seródia vier ela não vai magicamente tirar de nós as coisas que não estamos a vencer e isto é uma ilusão que nós temos tido eu quero que nos lembremos do seguinte a porta da graça fechou para o povo de Israel quando Estevão foi apedrezado mas para os líderes de Israel a porta da graça fechou quando eles disseram que o seu sangue caia sobre nós quando eles rejeitaram voluntariamente a Cristo neste momento muitos adventistas estão a pensar na porta da graça que vai fechar no futuro e não se lembram que isso é a porta da graça para o mundo muitos adventistas estão a fechar a sua porta da graça pela forma como resistem à voz do Espírito Santo com mensagens claras de revivimento que eles ignoram ou por condescendência primeira tentação ou por presunção segunda tentação e é aí que vem a prova final da adoração se nós virmos em 2ª atuação do Unicenso diz claramente que não aceitaram o amor da verdade por isso Deus lhe mandou a manifestação do erro eu quero que entendamos claramente as pessoas que rejeitam a mensagem de revivimento agora são as mesmas que serão iludidas e receberão o anticristo e não estarão firmes para dizer não num decreto dominical este é um momento muito sério e Deus eu acredito que nos deu uma oportunidade muitos de nós ficámos em casa que não podíamos ir trabalhar não podíamos fazer isto e aquilo e gastámos todo esse tempo em vez de buscá-lo em consagração a assistir vídeos a estar no social media a fazer as coisas que nos dão prazer é a primeira tentação o diabo não é tolo ele usa estas coisas porque ele sabe que nós gostamos ele não põe perante o burrico uma coisa que ele não vai comer são coisas que ele sabe que ele gosta o diabo nos seduz com as coisas que ele sabe que nós gostamos se nós não estivermos dispostos a deixar o amendoim agora não pensemos que vamos perante o decreto dominical estar firmes ali nós precisamos agora buscar esta consagração pastor sim estou bem pastor está compreendendo sim está compreendendo óbvio óbvio e pegando coisas que de dez vigia pegando também como Jesus no lugar santíssimo depois já devolvendo na que dez vigia tudo estava o exemplo dentro da igreja tudo este guarda-mandamento de Deus e é se é certo da francesinha presta o guarda-mandamento de Deus agora tudo isso pega no sono fala a lei é noivo a lei é noivo tudo espanta mas que cinco por dentro teneba-se escaneiro ceso então dá um pouco de azeite para comprar ali está refetindo para nós como a nós que reserva azeite significa espírito santo na nossa vida a nossa nunca tem aquela reserva de espírito santo na nossa vida que é dia que vem tempo de tribulação será que não tem uma apanha bíblia por dupor palavra de Deus não reserva na nossa mente acho não pastor de poderá comentar querido no lugar santíssimo também no lugar santíssimo Jesus está no lugar santíssimo está lá pronto tudo nós que chega é que a estão pecadores agora ele está pronto para pordoar o nosso pecado o pecado que é mais preto que é que virá branco como neve muitas vezes a mim que reúne a nossa espera para amanhã para Jesus está vendo a nossa vida lenta está dormindo a hora que vem aquele tempo mais que ali e Jesus levanta no lugar santíssimo e também morto e levanta sempre que tu está na linha de oração de cinco horas para uma linha de oração de cinco horas com cento e tal pessoas na linha cada um da oração que ali sempre repetir isso ali tu Deus ajudando agora para não isso escrito no livro da vida escrito no livro da vida fazer de ouve fazer o coisa conforme que Deus deixa como que andava com Jesus e que andava só andar com semente andar com semente andar com tudo até que foi trasladado por isso que nós cristãos para tomar grande cuidado por o nome escrito no livro da vida ainda se morte empanhado graças a Deus quem que caleba e quem que te falava como Daniel tojava e Isara de Idari tojava esse coronel ele caleba caleba nem goste de Deus caleba Deus seja louvado então portanto assim é um meio mais para pregar para pregar evangelho do demóvel tem gostei pastor hoje pastor 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 do teu móvel porque ele trabalha de missionário muitas vezes ele ele infla sim também tempo que a nós busca a palavra de Deus é tempo para nós cabeças que o cristão inclui a mim também que pega na primeira pessoa do son lento nós recrutei não nós é misericórdia há algo que saber muito importante irmã muito importante o que irmã disse aí a questão de que nós fizemos um paralelo essas virgens elas estão a acontecer mesmo antes da chegada de Jesus ou do noivo e houve-se o clamor da meia-noite o clamor da meia-noite e o e o alto clamor eles têm um paralelo o clamor da meia-noite é o início da pregação da mensagem final o alto clamor é a conclusão da pregação da mensagem final esse lá vem o noivo é o aviso exatamente do fechar da porta da graça as lâmpadas representam exatamente o conhecimento e a comunhão na palavra de Deus e o azeite a dose extra que elas precisavam era a preparação para a chuva sorólia amém este é o momento em que eu acredito irmãos e esta é a mensagem que eu quero deixar esta noite eu acredito que neste momento assim como estou a falar convosco cada um cada adventista está neste momento a decidir se vai ficar no grupo das virgens loucas ou das virgens sábias Deus está a dar-nos esta possibilidade deste coronavírus o mundo todo a parar para nós cairmos na real e vermos onde estamos e tomarmos providências os que não tomaram nenhuma providência neste momento e incluindo eu ponho-me a mim também estaremos em situação de uma coisa ou outra estamos neste momento a definir de que grupo vamos fazer parte se das virgens loucas ou das virgens sábias temos que neste momento ver como está a minha condição eu me preocupo com a condição da minha família o quanto é que eu às vezes estamos envolvidos com muito trabalho eu tenho como disse três igrejas é realmente muito trabalho e ainda quarta-feira saímos da reunião de oração neste último mês nós perdemos seis pessoas relacionadas com a igreja na quarta-feira eu saí e não foi nada delas coronavírus atenção nada delas coronavírus na quarta-feira eu saí da reunião de oração estava a ajudar uma irmã que está agora internada no hospital com problemas de coração estava a ajudar o filho e recebi-lo pelo fenema enquanto estávamos a acabar de ter o início da reunião de oração e tudo mais um irmão estava a perder a esposa teve uma espécie de um ataque e ficou ali já estávamos em tramitação do funeral ou seja não é por causa disto que nós precisamos apagar-nos a Jesus mas é porque as coisas estão em situação que este é o momento de fazer a provisão se nós não fizermos essa provisão estaremos como diz o Espírito de Proficia sem abrigo no tempo de angústia ouçam não existe nada pior do que uma pessoa que se perde com todo o conhecimento porque os que estão lá fora e que nem sabiam vá que não vá mas sabendo tudo o que está a passar imaginem a angústia da pessoa saber tudo o que está a passar é como uma pessoa estar numa cirurgia eu sou uma história de um homem que estava numa cirurgia a anestesia não ficou bem feita ele não se conseguia mexer mas estava a sentir toda a dor e não conseguia falar e depois uma das enfermeiras viu uma lágrima cair e percebeu que o homem estava consciente ou a sentir as coisas eu quero que nós entendamos que não haverá dor pior do que o adventista que conheceu toda a mensagem sabia todas as profecias que iriam acontecer mas não se preparou essas virgens elas não há nesse momento a possibilidade de ninguém partilhar elas não podem mais pregar a mensagem e ter o efeito sobre as irmãs delas elas não podem passar o azeite delas é intransmissível e não é que elas sejam egoístas é intransmissível então eu quero que nós entendamos e é esta a mensagem que eu quero deixar a todo o adventista todo o cristão neste momento eu acredito que este é o tempo que Deus nos está a dar como um tempo de graça extra para preparação e este momento estamos a definir se vamos estar com as virgens sábias ou as virgens loucas isto está a acontecer agora e depois mais tarde não vale a pena lamentar precisamos agora ter a provisão ler estudar meditar o Espírito Santo ele traz à nossa mente o que nós estudamos não vai trazer à nossa mente as coisas que nós nem quisemos saber mas o diabo vai trazer à nossa mente os filmes que andamos a ver as músicas que andamos a ouvir o social media o tempo que andamos a gastar aquilo que não portanto o media como é que se chama social media entenderam o que eu quis dizer não é? eu usei a expressão em inglês mas essas coisas todas que estamos agora a meter na mente é isto virar à nossa mente se não estamos a armazenar o Espírito Santo não vamos estê-lo ali ok? portanto esta é a mensagem que eu quero deixar o tsunami já se vê obrigado temos ainda várias perguntas não sei se dá tempo se o pastor pode ok para que se dá tempo sim deixa ver temos aqui a nossa a irmã Irondina Nascimento a pergunta que ela faz não sei se calhar depois nós podemos enviar ou deixar disponível aqui na página da comunidade Adventista Online a posição da igreja em relação às vacinas como já temos o documento se calhar depois podemos disponibilizar ali se calhar podemos mas pronto se o pastor quiser falar mas tem também a Isaia tanto irmão Isaia ele pergunta ele diz pastor como posso relacionar Covid e a marca da besta ok vou tentar juntar essas duas perguntas numa primeira questão da vacina a nossa igreja tem sempre optado por deixar as vacinas como uma questão pessoal existem objetores de consciência em relação às vacinas e na nossa igreja existem os dois grupos as pessoas que não veem problema com as vacinas e as pessoas que veem problema com as vacinas nós temos que fazer uma distinção entre posições oficiais dos líderes que temos no momento e posições oficiais da igreja eu vou explicar isto administrativamente alguns líderes no momento podem tomar decisões perante uma situação essas posições são de liderança administrativa não são posições de fundamento de fundamento da igreja porque por exemplo qualquer coisa que seja decidida em termos da igreja ela tem que ser decidida pelos representantes da conferência geral mas as pessoas que estão em posições de liderança elas têm que tomar decisões então muitas das declarações que nós vemos por exemplo pode ser de alguém que está como presidente de uma divisão ou de alguém que está como presidente de uma união ou de uma associação essas são posições administrativas para essa posição ter uma validade de posição de igreja ela tem que ser apresentada na igreja no encontro da conferência geral com os representantes e os delegados e ser votada e passar a fazer parte mas obviamente quando temos que tomar decisões administrativas não há tempo para todo esse processo e os líderes em lugar têm que fazer então eu só queria fazer esta distinção entre posições de igreja e posições de igreja uma coisa é posições de igreja como votada como corpo mundial outra coisa é posições de igreja com os líderes que estão em posição de igreja tem a validade mas não tanto quanto a outra portanto a posição da igreja geral em relação a isso é de que isto é uma questão de consciência pessoal obviamente alguns pontos nas vacinas poderão estar abranger pontos doutrinários por exemplo se a vacina tiver resíduos de porco e de coisas a igreja já tem uma posição clara quanto ao consumo dessas coisas as outras coisas mais subjetivas elas terão que ficar ao critério de cada um normalmente a igreja não assume uma posição e deixa a pessoa acontece neste momento de qualquer forma que muitos líderes de várias regiões têm estado dada a situação que vem perigosa com o vírus têm estado a dinamizar ajuda às pessoas e a tentar também cooperar com as autoridades ninguém sabe realmente o que vai estar ao certo na vacina qual é o efeito e agora transpondo isso com o decreto dominical coronavírus decreto dominical muitas pessoas aqui mesmo nas minhas igrejas eu tenho visto muitas pessoas que elas apresentam uma posição assim as pessoas que estão a ceder às máscaras depois vão ceder às vacinas depois vão ceder ao decreto dominical isto é uma forma um pouco simplista de ver as coisas porque nós devemos tentar conciliar-nos e submeter-nos às autoridades o mais possível a não ser quando chegam em pontos críticos então tudo o que as autoridades nos pedem para fazer nós devemos tentar fazer então se nos é pedido para pôr máscaras e estar a respeitar todas as situações que põem em perigo outras pessoas quer achemos que há uma agenda por trás que eu acredito que há pessoalmente há várias agendas por trás em conflito aqui quer não de qualquer forma nós devemos tentar ao máximo possível se nos pedirem para ir uma milha vamos duas se nos pedirem a camisa damos o casaco não é? se nos derem a bofetada numa face damos a outra esta é a filosofia do cristão então tudo o que nos é pedido pelas autoridades que está ao nosso alcance é o que devemos fazer o decreto dominical tem um problema que não está no problema da máscara ele nos pede algo que vá diretamente contra o que Deus nos pede então importa mais obedecer a Deus que aos homens mas também importa obedecer aos homens então se a coisa não está contra o que Deus me pede eu posso fazer sacrifício houve um irmão de uma das nossas igrejas que ele resistiu muito à questão da máscara e uma vez interpelou o meu filho mais novo o Joel estava a dizer ao Joel não nós temos que ser firmes porque as pessoas que vão ceder ao decreto dominical são como Daniel e os seus amigos quando eles se ajoelharam os outros se ajoelharam perante a estátua temos que ser já desde o princípio e ele disse olha é verdade Daniel foi fiel com a comida mas não fez um caso de batalha quando mudaram os nomes deles não fez um caso de batalha quando vestiu roupas de Babilónia que estavam ainda dentro daquilo que era aceitável então nós temos que escolher as nossas guerras ok não acredito que devemos descer do muro da pregação para vir atender a negócios porque estamos a tratar da reparação de brechas e não temos tempo para isso como aconteceu ali com a restauração do templo não é e de Jerusalém então nós não temos tempo para ficar a debater outras questões já gastámos muitas horas com isso agora o princípio que pode estar de fidelidade em frente a alguma dessas coisas é o mesmo princípio que poderá levar pessoas a cederem no decreto medical então eu não acredito que as vacinas ou as máscaras são diretamente uma questão do decreto medical embora elas tenham mostrado a forma de controlar as pessoas de alguma forma mas eu acredito que todas estas coisas estão a servir de avenidas e foi por isso que eu tentei dizer a avenida da questão da saúde deste problema do coronavírus é uma avenida que vai preparar o cenário para o decreto medical a avenida da questão financeira que está a acontecer uma crise mundial e as ajudas financeiras que virão vão pôr as pessoas numa situação que as fechará e que terá abertura para a questão de não poder comprar nem vender a avenida da questão ecológica ela está a conduzir então coronavírus não é sem dúvida decreto medical nem diretamente a pessoa por pôr uma máscara está a ceder ao decreto ou vai ceder ao decreto mas tudo isto são avenidas que estão a encaminhar para uma questão final então em vez de nos distrairmos com estas coisas precisamos entender que estas coisas nos estão a mostrar que se aproxima esse decreto e que nós precisamos consagrar ok espero ter respondido aí à pergunta portanto a relação que eu vejo entre coronavírus e o decreto medical é a forma como a sociedade está a ser preparada e as avenidas que estão a ser encaminhadas que vão levar ao resultado final vão nos levar a poder não comprar nem vender vão nos levar a ser considerados pessoas extremistas por algumas posições a nível pessoal isto é só uma partilha pessoal não quero influenciar ninguém com a sua posição nós temos tentado ser prudentes com as nossas igrejas tem havido muita turbulência uns dizem que sim outros dizem que não com as diretrizes de como fazer a igreja que pode ou não pode abrir e tudo mais pessoalmente nós temos sido temos temos obedecido a todas as diretrizes possíveis portanto eu normalmente uso máscara estamos em relação às vacinas as vacinas no passado foram coisas muito úteis e que salvaram muita gente com o tempo elas se foram tornando uma coisa um bocado comercial e financeira então muitos dos interesses que há nas vacinas são financeiros são pessoas a fazer dinheiro foi um processo metido contra várias instituições que produzem vacinas e foi comprovado em tribunal que durante mais de 30 anos muitas dessas vacinas não foram testadas convenientemente antes de saírem ao público por causa da pressa que as pessoas tinham de fazer dinheiro esta vacina foi feita às pressas e eu não tenho confiança plena na forma como ela foi testada porque o tempo normal que leva para um procedimento de uma vacina o processamento e o teste não houve tempo suficiente para isto a segunda coisa que eu viria numa vacina é quais são os ingredientes que estão na vacina que efeito isso pode ter sobre mim portanto num caso de uma crise ou de uma pandemia Ellen White chegou inclusive no tempo dela com as crises que houve de saúde chegou a haver vacinação e não houve uma oposição sobre isso quando teve o seu momento portanto não é a vacina em si que é o problema é todo o contexto em que ela pode vir até que contexto suficientemente testada que elementos ou ingredientes vai ter nela e como é que isso vai ser administrado porque de resto isso pode nos conduzir então a dizer que sim ou que não e dizendo sim a uma coisa não quer dizer que vamos dizer sim a outra a não ser que estejamos a ceder não por princípio mas por medo que é o que está a tentar fazer um pouco nas pessoas não quero estender muito mas creio que já respondi a essa pergunta tendo em conta estas avenidas mencionadas como podemos livrar das agendas secretas que os governantes têm elaborado de forma sublimina essa é a pergunta de Emanuel Servo Miranda ok eu costumo dizer o seguinte muita gente acompanha de perto o que o Papa faz e todas as coisas os passos que vão dar ao decreto dominical obviamente eu acho que devemos estar atentos mas esse não é o nosso sumo sacerdote muita gente está a seguir mais de perto esse sumo sacerdote do que o outro o nosso sumo sacerdote é que nos tem que dizer eu acredito que o decreto dominical não saiu ainda não porque o Papa não conseguiu todos os planos que ele quer como muita gente diz mas eu acredito que ele não saiu ainda porque Deus sabe que o povo não está preparado e está a tentar dar-nos chance de voltar os nossos olhos não para este este sumo sacerdote ele também é um sumo sacerdote mas para o sumo sacerdote correto eu diria o seguinte nós temos que estar informados mas não podemos mergulhar nem gastar muito tempo eu conheço muitas pessoas mesmo nas minhas igrejas que debruçam muito tempo às teorias da conspiração eu até costumo brincar e dizer há teorias da conspiração mas também há conspiração que não é teoria e eu sou consciente e eu acredito que há interesses por trás o mundo jaz no maligno e o coração humano é enganoso mais do que todas as coisas maldito o homem confia no homem eu não confio em nenhum líder não confio em nenhum e não confio em mim mesmo também no meu discernimento tenho que confiar em Cristo então eu acredito que devemos estar informados mas sempre devemos vê-las à luz da profecia não forçando conexões proféticas que não existem eu tinha um tio cabo-verdiano que em Portugal dizia muitas vezes que Portugal não queria entrar para a comunidade europeia porque o barro e o ferro não se misturam é verdade o barro e o ferro não se misturam o princípio está correto mas eu não posso fazer uma afirmação que não vai acontecer essa ligação depois ela aconteceu é verdade que não se misturaram mas eles chegaram a entrar para a comunidade europeia nós não podemos forçar conexões temos que estar atento e ver sempre as coisas à luz da profecia acompanhar e estar conscientes de que há forças ocultas por trás porque a nossa guerra não é contra o sangue e a carne mas a nossa principal atenção deve estar no sumo sacerdote lá em cima e não no sumo sacerdote cá em baixo a nossa principal atenção deve estar na sociedade dos membros uns com os outros e não na sociedade secretas dos que estão por trás com a sua agenda então consciência sim gastar por vezes mais tempo a investigar essas coisas do que a própria palavra de Deus não adianta eu conhecer todas as agendas secretas que estão por trás e não estar preparado então eu tenho que pôr a minha principal energia na preparação mas estar consciente não devo ignorar que existem forças por trás que estão a atuar pastor como devemos entender sobre a questão de sair das grandes cidades Paulo Filipe fez a pergunta ok essa é uma excelente pergunta Paulo nós temos uma confusão também no Adventismo e a confusão é existe um livro que se chama Vida no Campo e os Adventistas muitos de nós escrevemos um livro que se chama Fuga para o Campo Ellen White tem passagens que falam de duas coisas distintas uma é a vida no campo e outra é a fuga das grandes cidades e depois das pequenas cidades a fuga para o campo nós devemos sair das grandes cidades e depois das pequenas cidades quando estivermos na proximidade do decreto dominical e depois da perseguição isso é a fuga das cidades mas nós fomos chamados para a vida no campo desde agora portanto a vida do campo não depende do decreto dominical e muitas pessoas pensam nisso e eu quero que vejamos um exemplo claro de Ló Ló não praticou a vida no campo e achou sempre que quando fosse preciso fazer a fuga do campo para o campo ele estaria preparado o anjo veio e disse olha não estás a ver o cenário mundial a coisa vai estourar vai haver já cair a praga sobre a cidade porque é que não vais para o campo o que é que foi que ele respondeu eu estava tão habituado a viver na cidade e eu não queria sair para o campo que ele respondeu olha tenho mesmo que ir para a montanha não posso ir para uma cidade menor então o que eu quero que entendamos é que a vida no campo é essencial o viver em conexão com as coisas do campo e saída a cidade é essencial para a formação dos nossos filhos para a formação do nosso caráter para a preparação da geração que vai ter que enfrentar todas estas coisas que vão estar a chegar João Batista não estava sob decreto dominical e foi criado no campo Jesus não estava sob decreto dominical e foi criado afastado da influência das cidades Moisés não estava sob decreto dominical e Deus teve que o tirar para o meio das ovelhas para poder prepará-lo Elias teve que ir para o deserto todos os grandes homens de Deus tiveram que passar por essa experiência então viver longe da cidade é algo que já devia estar a ser praticado há muito tempo e eu sei não estou a querer pôr um peso nos ombros dos irmãos mas se nós pusermos nas mãos do Senhor Ele nos vai ajudar nós temos visto muita gente que tem dado o passo e o Senhor tem ajudado não estou a dizer para fazermos loucuras mas temos que também não fazer loucura de ficar ali nós estamos a perder filhos ao deixá-los crescer na cidade estamos a perdê-los para o mundo porque eles crescem sobre essa influência não estamos a prepará-los e estamos a retardar a vinda do Senhor por causa disso alguns dizem ah mas temos que ficar na cidade e evangelizar vimos o exemplo de Inoc mudou-se para o campo e vinha à cidade e Inoc não tinha os carros que nós temos a velocidade que nós temos para estar em meia hora numa cidade eu daqui eu viajo uma hora uma hora e meia eu estou num lugar totalmente diferente eles não tinham nada dessas coisas então vida no campo se lermos o livro vida no campo é algo que o Espírito de Bursia nos aconselha desde já tentamos fazer planos traçar estruturar a nossa família para afastá-la dos grandes centros de influência do pecado que são os centros que estão em mais perigo as pessoas quando põem uma bomba elas não puseram aqui na minha cidadezinha elas vão pôr lá em Nashville as pessoas quando fazem um ataque elas não vão fazer no meio do campo para acertarem cento e cinquenta árvores e duas pessoas elas vão acertar num lugar onde têm mil e quinhentas pessoas e três árvores então todas estas coisas nós devemos estar afastados delas trabalhando para elas eu recomendo desde já e o Senhor vai dar a graça de vos ajudar a fazer isso Deus me tem dado a graça no meu ministério eu tenho estado sempre em igrejas do campo ou igrejas que não estão em grandes cidades e isso é difícil para um pastor eu não posso escolher para onde é que vou mas o Senhor pode escolher então o Senhor pode ajudar cada um que dê passos de fé nesse sentido não estou a dizer passos de loucura alguns vendem tudo e vão de qualquer maneira o Senhor não pediu isso Ele diz que nos vai mostrar a cada passo mais tarde vamos ter que sair o trabalho será muito mais difícil para aqueles que não fazem agora uma transição quando tiverem que em vez de fazer vida no campo fazer fuga para o campo portanto para aqueles que já estão em posições mais próximas sair de uma pequena cidade para o mato para a montanha é mais simples do que sair ainda de uma grande cidade para uma pequena cidade a gente não vai aprender a plantar da noite para o dia tem muita ciência para fazer uma horta a gente não vai aprender a viver no campo e as dificuldades e sair das comodidades todas que a cidade nos apresenta sem isso eu tenho problemas eu posso fazer aqui a minha internet é muito lenta mas se eu tivesse uma cidade teria internet rápida eu estou disposto a pagar esse preço mas prefiro que os meus filhos estejam num lugar onde há menos influência do mundo pensem nisto e concluo com isto esta resposta Law também pensava que a sua família estava ainda uma família adventista ele pensava que eles não estavam sob a influência do mundo mas vejam tudo aquilo que os filhos contemplaram nós somos pela contemplação somos transformados aquilo que os filhos deles contemplaram foi exatamente o que eles fizeram eles viram uma cidade onde a promiscuidade e a sexualidade aberta era o que existia e foi isso que as filhas deles fizeram depois de serem dali elas cresceram naquela influência nós não estamos a ver porque é que estamos a perder os nossos filhos porque eles crescem nesta influência então não estou a recomendar fazer loucuras mas estou a recomendar dar passos nesse sentido já vamos tarde já vamos tarde portanto há uma diferença entre vida no campo e fuga para o campo a fuga para o campo está ligada ao decreto dominical a vida no campo deve ser buscada o mais depressa possível fora das grandes cidades digo eu ok espero ter respondido também ok pastor tenho irmão isto está a ser gravado nós depois podemos ter acesso a esta mensagem ele não ele fica pronto ele fica fica ok ele fica no live quer dizer na página não gravei a parte ok muito bem ok eu entendi é o que basta era o que eu queria ok diga diga eu estou eu vi uma pergunta aqui bastante pertinente do irmão Oscar Crisolito ah sim já encontrei ele ele pergunta o Crisolito Crisolito exato manda um abraço ao Crisolito quando eu estivei em Cabo Verde nós passámos bons momentos ele está no live ele disse ele pergunta qual é a relação entre pandemia mundial ambientalismo líder moral mundial e o decreto dominical Crisolito essa é uma pergunta bem boa eu diria volto à questão das avenidas portanto esta pandemia há sem dúvida que houve aqui todo um esforço de ver até que ponto se poderia controlar as pessoas não é a pandemia ela veio fazer um segundo passo o primeiro passo por exemplo aqui nos Estados Unidos foi a questão do 11 de setembro o medo com que as pessoas ficaram as pessoas fizeram muitas concessões na sua liberdade o americano não é reparem o americano não passa da posição em que está habituado ao seu conforto a sua individualidade para uma posição em que aceita um decreto dominical e qualquer coisa imposta mesmo que seja a favor dele então tem havido uma transição a nível nacional aqui e a nível mundial eu acredito que o 11 de setembro eu não estou a pôr aqui marcos proféticos atenção estou a pôr eventos que tiveram influência nas profecias mas não marcos proféticos eu acredito que o 11 de setembro influenciou a sociedade a fazer várias concessões da sua liberdade e agora com a pandemia deu-se um outro passo as pessoas estão com medo e já tem a ver os efeitos de gelo por causa do aquecimento global as pessoas estão com medo com os ataques terroristas agora estão com medo com as questões de saúde as pandemias e tudo mais então esses medos são o que é utilizado para condicionar a forma como as pessoas agem uma das relações que houve é assim os líderes religiosos estão agora a mobilizar-se para apoiar e as pessoas estão a unir-se todas num mesmo contexto mental as pessoas estiveram bastante afetadas pela pela forma como a pandemia condicionou a sua vida eu acho que isto foi um como se diz aqui um test drive foi um uma experiência um teste em que permitiu às pessoas que depois vão mobilizar essas condicionantes na sociedade ver até que ponto podem controlar as pessoas e pelo medo consegue-se controlar as pessoas fazerem tudo quem é que pensava quando a gente falava em decreto medical as pessoas diziam isso é um bocadinho exagerado quem é que vai realmente toda a gente ceder a um decreto medical mas se olharmos para este cenário o senhor nos está a mostrar quem é que pensava que o mundo inteiro ia sair das cidades das ruas e estar em casa as pessoas todas fazendo tudo o que está a ser dito portanto isto para mim tudo foi um grande teste e nos mostra nos dá uma pequena amostra de como quando as coisas se fecharem para um decreto medical elas vão acontecer também da mesma forma então esta é a relação que eu vejo tudo isso está a chegar pelas avenidas como eu disse não sei se respondi à pergunta espero que sim a Ellen Barbosa ela dá a sua opinião aqui depois faz uma pergunta no final ela diz o problema é que existem muitas pessoas que estão a viver o cristianismo por hábito ou tradição todos os hábitos conselhos dados não é para o cristão mas para seres humanos para o nosso bem independentemente do fim do mundo perdição etc vamos ser seres humanos genuínos em primeiro lugar e depois pergunta e o pastor onde vive neste momento? ok eu vivo entre Nashville e Memphis são as principais cidades do estado do Tennessee eu vivo a duas horas de cada uma delas numa pequenina cidade é um vilarejo que se chama Linden que tem só um semáforo numa rua principal nós vivemos eu estou no meio de três igrejas temos três igrejas é mais uma é uma área mais de de província não é? então é aí que nós estamos portanto é no sul dos Estados Unidos no estado do Tennessee entre as duas cidades principais da música Memphis e Nashville são as duas cidades principais daqui do estado do Tennessee é onde nós estamos estamos aqui desde 2015 morámos numa outra região em Portland uma região onde Ellen White inclusive ajudou no início de uma escola com todos os conceitos que havia para educação e tudo mais morámos ali um tempo quando estávamos com outras igrejas e agora neste distrito estamos aqui mas o nosso coração está em todo lado o nosso coração está em Portugal o nosso coração está no Brasil o nosso coração está em Cabo Verde assim onde a gente passa vai ficando um bocado do coração não é? posso enviar mais uma pergunta sim damos mais uma pergunta mas isso é Emmanuel Servo Miranda diz mas para aquilo que tem sido resultado das vacinas o que é que a igreja tem agora como a decisão sabendo que a saúde é um pilar da igreja adventista do sétimo dia para pregação da palavra eu queria que entendêssemos uma coisa a saúde que é um pilar da igreja adventista nem sempre é a mesma saúde que o mundo vê a igreja fala de saúde preventiva fala de saúde através da forma como Deus prefere que nós vamos e há lugar para a saúde curativa obviamente e às vezes há lugar para intervenções de medicina tradicional mas o que o povo de Deus deve buscar é ser um destaque não tanto na curativa mas na preventiva não tanto nos métodos tradicionais do que o Espírito precisa chamar de drogas mas ou de químicos mas mais naquilo que nos pode capacitar nós temos aqui uma das minhas igrejas é bem perto um centro de saúde adventista onde se praticam muitos desses princípios portanto a posição da igreja eu acredito que isto vai ser irmão um grande ponto de decisão porque muitos na igreja estão voltados para a medicina como o mundo vê e outros na igreja estão voltados para a saúde como a igreja deve ver e eu estou a falar tudo dentro da igreja então eu acredito que isto vai trazer uma grande divisão e o que eu acredito que o inimigo está a fazer neste momento a questão das máscaras já dividiu bastante a igreja a questão de abrir ou fechar a igreja dividiu ainda mais a igreja a questão das vacinas vai dividir ainda mais a igreja ele vai primeiro dividir e enfraquecer a igreja e depois vai então trazer o decreto dominical portanto eu acredito que neste momento infelizmente a questão da saúde da forma como os adventistas se dividem na forma como percebem a saúde entendem a saúde isto vai ser mais um ponto de divisão e vamos ter uma polarização dos que vão aceitar a vacina seja de qualquer forma e dos que não vão aceitar a vacina seja de qualquer forma então a saúde que nós temos como adventistas não se prende tanto a isso não estou a dizer com isso que os adventistas não devam ter um papel predominante em ajudar e já vi declarações de instituições de saúde adventistas que praticam uma medicina mais tradicional mas a mensagem que nós temos de levar ao mundo para o final não tem nada a ver com uma mensagem de saúde comum eu quero que entendamos uma coisa em Israel não havia médicos todas as pessoas que precisavam de um tratamento ou de algum tipo de coisas relacionadas com a saúde elas iam ao sumo sacerdote ao sacerdote e elas tinham a compreensão de que eram curadas diretamente por Deus não estou a dizer que nós devemos desprezar os médicos mas o Espiritismo diz que devemos buscar médicos que tenham consciência e aceitação do Senhor eu vejo muitas pessoas que apanham um câncer adventistas e vão buscar ser tratados da mesma forma que o mundo quando nós temos ao nosso alcance uma mensagem mais forte então em Israel Deus considerava Deus considerava um ato de pouca fé pôr as mãos nas confianças a confiança nas mãos de médicos do mundo portanto as pessoas que saíram de Israel para ir buscar um médico no Egito ou um médico em Babilónia esses eram o nome farmacêutica vem os fármacos é a mesma palavra que tem a ver com feitiçaria quem curava as pessoas e vocês se pensarem em várias culturas conhecem o Brasil em Cabo Vento e às vezes nas tribos africanas quem curava as pessoas os curandeiros eram feiticeiros ou seja isto era assim nós temos que entender que Deus usa os médicos e usa o conhecimento e a ciência de hoje em dia mas a saúde que a igreja deve promover é uma saúde que está diretamente ligada aos conselhos de Deus sobre saúde não uma saúde que está ligada a indústrias que fazem dinheiro a partir de químicos que têm efeitos colaterais e muitos de nós infelizmente estamos divididos neste ponto então eu acredito que a igreja vai se posicionar e por isso é que eu fiz bem a distinção entre o que líderes da igreja vão dizer e se posicionar e o que como igreja nós temos dito e posicionado ok porque vamos ter eu já vi aqui líderes que tomaram decisões em determinadas coisas e essas decisões não são necessariamente a decisão da igreja como um corpo mas da sua posição de liderança que eles têm o direito de fazer mas não podem pôr isso como a posição da igreja ok este é um assunto que daria para muita conversa exato temos ainda muitas perguntas tem aqui um irmão que até está reclamando porque eu não fiz a pergunta dele mas não sei os irmãos têm que entenderem que o pastor está desde cedo pregando saindo de um para o outro e já estive aqui connosco já há um bom tempo sim deixa eu explicar nós podemos marcar um outro evento se quisermos e falarmos até sobre as perguntas eu vim para cá de manhã para a escola sabatina a pessoa que ia passar a escola sabatina não pôde vir eu tive que passar a escola sabatina tive o culto e logo que acabámos o culto nós começámos o programa aqui eu acabei o culto devia ser meio dia e meio e nós começámos o programa aqui há uma eu tenho algumas pessoas que estão à minha espera para almoçar nós combinámos com alguns irmãos então eu não queria deixá-los à espera eu da minha parte podia ficar aqui muito tempo para mim aqui são agora três e quinze então vamos aceitar mais duas ou três perguntas e vamos concluir está bem mas podemos remarcar para um outro momento porque da minha parte eu poderia ficar aqui mas eles já me mandaram mensagem já me tentaram ligar e eu não queria deixar as pessoas atrasadas nós vamos nós vamos combinar um outro um outro momento e depois pronto lançamos o cartaz com antecedência e os irmãos vão sabendo e assim e vão ok mas só deixa eu só fazer essa pergunta desse irmão apesar de que é uma pergunta um pouco complicada porque não sei se o pastor conhece ok eu conhecia tanto ele fala de um grupo de dissidência que surgiu quando eu estava por acaso eu estava nos Estados Unidos na época agora não sei se se retrataram se voltaram não sei como é que é a tenda não não isso é nos Estados Unidos no Brockton ah ok ele diz assim deixa não sei se o pastor vou fazer a pergunta o pastor se conhece então diz assim pastor Daniel você acha que grupo liderado por Renato Levi deve ser aceito como igreja ligado a sua conferência ou nossa conferência a se ser considerado um pastor leigo ok eu posso falar à vontade porque eu conheci o irmão Renato pessoalmente inclusive eu fiz alguma mediação na altura eu estava a pregar numa igreja em Brockton quando o irmão Renato ainda estava estavam as coisas divididas e até a última vez que eu falei com o irmão Renato estava da parte dele a haver um reconhecimento de que apesar de que estava com sinceridade a buscar elevar algumas coisas que deveria buscar uma conciliação com a igreja então eu sei que eles estavam a trabalhar nesse sentido e ele estava a reconhecer essa necessidade portanto essa foi a última vez que eu falei sobre o assunto uma vez que a pessoa não esteja em nada em contra as doutrinas da igreja nós temos que entender que os grupos de apoio à igreja existe uma diferença entre ministérios de apoio e ministérios independentes portanto a igreja deve reconhecer abraçar e trabalhar interativamente com ministérios de apoio e eles não são necessariamente administrados pela igreja mas trabalham em consonância com a igreja em conciliação com as doutrinas da igreja mas os ministérios de independência eles se isolam ok portanto da última vez que eu falei com o irmão Renato e que estávamos a tentar ajudar na situação haveria estava a haver até a possibilidade de haver uma abertura para ele ficar como um pastor leigo ou um líder leigo na igreja eu acho que isso deve ser sempre buscado nesse sentido nós os obreiros são poucos quanto mais pudermos melhor e se a pessoa reconhece onde precisa de corrigir ou conciliar-se porque eu sei que também houve erros da outra parte que não justificam a saída ou o isolamento mas se ela reconhece e está no desejo de conciliação eu acho que devemos buscar trabalhar com todos os obreiros eu vou dar um testemunho existem aqui eu tenho três igrejas antes de eu ter vindo para este distrito houve uma divisão uma cisão numa das minhas igrejas e essa divisão formou um grupo independente esse grupo independente isolou-se atraiu muitas pessoas das minhas três igrejas eu não estava aqui ainda na altura e cresceu bastante depois tiveram uma divisão entre eles formaram uma outra igreja na mesma rua aquela rua que vinha um semáforo que eu disse as duas igrejas na mesma rua imagina as duas igrejas dissidentes nós assim que eu cheguei ao distrito comecei um trabalho com essas igrejas pela graça de Deus o pastor que estava nessa igreja fizemos amizade e ele acabou por se demitir e testemunhar perante a igreja que não acredita mais que a igreja deve avançar de forma independente vários membros dessas igrejas voltaram para para a nossa igreja tenho ido lá várias vezes ajudei em situações em que eles tiveram problemas internos eu fui lá ajudar temos tido uma boa relação com eles fazendo distância entre uma coisa e outra eles não têm doutrinas falsas é só não acreditam que devem estar com a conferência porque a associação vê que tem muitos problemas e aquela coisa da fidelidade e agora fomos a um funeral a semana passada eu fui lá fui convidado já para pregar em três funerais lá e em outras situações e o pastor anterior da igreja apareceu lá e ele é que estava como orador nesse funeral último ele fez uma mensagem sobre o pedido de perdão e foi e pediu perdão a todos os membros das minhas igrejas que fizeram parte do processo e que ele tinha ofendido e está agora como pastor e institucional da igreja e ele estava foi um líder que dividiu isto tudo mas ele caiu em si o senhor conseguiu alcançá-lo nem sempre isso acontece eu da última vez que eu falei com o irmão Renato a impressão que eu tive não posso jogar corações mas a impressão que eu tive é que esse era o desejo dele e que ele é uma pessoa sincera muito talentosa e que ele estava a buscar essa conciliação então eu acho que não devemos fechar as portas numa situação dessas a não ser que vejamos que a pessoa tem problemas que precisam ser resolvidos de doutrina ou de arrogância ou assim mas devemos eu acredito que quando avançamos para a perseguição final nós não vamos ter espaço para muitas frescuras porque a coisa vai ficar muito apertada e todos nós vamos precisar de nos unir claro com princípios e em Cristo ok portanto espero também ter respondido aí ao irmão agora não é a pergunta eu não vou fazer mais perguntas não queremos abusar pastor eu só queria ali o o Abreu Oscar Crisolito Abreu ele dá aqui uma sugestão um pedido para o pastor ele disse se possível pastor fazer um canal nas redes sociais deixa ver já passou aí voltando para o evangelismo em Cabo Verde portanto um canal voltado para o evangelismo em Cabo Verde ok deixa dizer qual é o nosso plano ok nós estamos agora neste momento a finalizar os preparativos para abrir o nosso canal do Youtube a sério portanto vamos ter um canal em português inglês e em espanhol três canais e reativar o website e reativar-nos nas redes sociais o que nós temos no coração o que eu quero fazer com a minha família nós queremos escrever as associações aí em Cabo Verde e traçar um plano para uma grande ação aí em Cabo Verde nós queremos eu quero ir com a minha família poder passar pelo menos quinze dias a um mês e talvez um mês seja difícil por causa do meu trabalho mas pelo menos quinze dias estarmos ali um tempo quinze, vinte dias ajudarmos queremos mobilizar com os contatos que podemos ter à volta do mundo levar literatura levar material e levar uma equipa para fazer algo por Cabo Verde este é um desejo que já temos há dois anos no nosso coração só ainda não conseguimos fazê-lo por causa da questão dos documentos que se meteu pelo meio e agora do coronavírus mas esse é o nosso plano portanto peço que orem por isso então mais do que ficar à distância nas redes sociais com Cabo Verde queremos ficar bem perto de Cabo Verde eu quero que os meus filhos saiam daí já a falar crioulo fluentemente mais a minha esposa e queremos queremos trabalhar aí então o nosso objetivo é mobilizar uma campanha recolher literatura em português que eu sei que é uma coisa às vezes difícil em Cabo Verde mobilizar uma equipa que possa ajudar a associação e as igrejas não só a fazer evangelismo mas quem sabe construir igrejas construir ver o que podemos fazer então é uma coisa que está no nosso coração e nessa altura certamente vamos criar uma página para acompanhar todo esse projeto então orem por isso esse é um desejo grande que temos e orem e vamos ver o que podemos fazer ok ok amém Deus seja louvado pastor muito obrigado do coração por dar-nos estes momentos alegres momentos de reflexão momentos onde nós podemos aprender muito e tanto e preparar-nos ajudar-nos a preparar por esse maravilhoso encontro com o nosso Deus Jesus Cristo que vem logo nós queremos também agradecer a todos que participaram que fizeram perguntas que chamaram mais pessoas para poderem também receber estas bênçãos e convidá-los para curtir a página e seguir a página da comunidade Adventista online para que não percam momentos de adoração de louvor ao nosso Deus o Senhor poderia terminar então com uma oração muito obrigado ok vamos orar Senhor eu quero neste momento pedir a tua bênção sobre este grupo a tua proteção quero interceder por Cabo Verde por Brasil por Portugal Angola Moçambique São Tomé Guiné todos estes lugares onde se fala a língua portuguesa e as comunidades de língua portuguesa pelo mundo noutros países tanto na Europa como nas Américas e até mesmo na Ásia Senhor ajuda-nos a ter discernimento do que podemos fazer eu peço que possas operar com o teu povo no mundo para entendermos o tempo em que estamos e alcançarmos essa conexão contigo que precisamos ter que cada um de nós possa decidir firmemente tomar decisões sérias contigo peço que abençoe-os a obra nestes lugares e as pessoas que estiveram e participaram para que elas possam tomar decisões na sua vida com as suas famílias em nome de Jesus Amém Amém Ok irmãos um abraço aí aos resistentes o irmão Sidney a irmã Lúcia a irmã Outalinda o irmão Asus ou pelo menos ali os Asus Ok um grande abraço e obrigado também irmão pelo convite foi uma uma benção muito grande estar aqui eu sempre tenho muito prazer em em trabalhar com o Cabo Verde é uma coisa que está no meu coração muito fortemente Ok um grande abraço então a todos um bom sábado e obrigado por este momento depois mande-me um link por favor irmão Ah ok sim sim eu queria dizer isso porque lá há muitas outras perguntas há pessoas agradecendo ok então eu envio o link para o pastor muito obrigado pastor Deus abençoe nós podemos combinar uma outra sim podemos combinar uma outra oportunidade e podemos fazer uma sessão mais voltada para as perguntas e uma pequena reflexão e entramos nas perguntas podemos ver isso sim Tá bom Tá bom professor Ok um abraço fiquem com Deus Cumprimento a família Tá bom Obrigado 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 Obrigado